No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma esmaltação em gel no molde F1, fixando a estrutura praticamente pronta nas unhas. E também vou te dar algumas dicas para que essa técnica seja feita da forma correta. Bom meninas, vamos lá para fazer a nossa esmaltação no molde F1. E antes de mais nada, nós temos que escolher o nosso molde, saber o tamanho correto. Ele tem que ter um espacinho para a gente colocar o gel, não pode ser aquele molde exatamente do tamanho da unha. E também gosto de usar esse molde com o topo reto. E para fazer a fixação do nosso gel, eu tenho que primeiro fazer a preparação. E para essa técnica é importante que a sua cutícula esteja bem levantada. Então, se você puder utilizar uma broquinha como essa daqui, uma broquinha chama, e nós vamos fixar o molde aqui embaixo da cutícula, para que o acabamento fique bom. Então, é importante que você utilize essa broquinha. Eu vou começar aqui fazendo a limpeza na área da cutícula com a minha broquinha PM718. Garantir que não fique nenhuma pele aqui que atrapalhe a fixação dos produtos. Já posso vir com essa broca mesmo e dar ranhuras aqui na minha lâmina. Quero que ela fique bem porosa, para eu vir com meus preparadores. Fiz a limpeza com a broca PM718. Agora, eu venho com a minha broquinha chama. E faço o levantamento aqui da cutícula. Preciso desse espaço aqui embaixo da minha cutícula, para eu entrar depois com o molde. Pronto, vou higienizar. Com a cutícula bem levantada já, nós podemos agora fazer a preparação. Vou vir primeiro com o desidrate. Tento manter ele um pouco afastado da cutícula. Em seguida, o primer. E agora, com a unha preparada, eu posso fazer a minha capa base. A capa base, eu vou fazer uma camadinha bem fina. E vou mandar para a cabine por 60 segundos. Curou a capa base, agora nós vamos preparar o nosso molde. Escolhe a cor do esmalte que você vai utilizar. Eu vou utilizar o vermelho. E eu vou passar aqui uma camada fina. A gente tem que prestar bastante atenção nessa etapa, para que a esmaltação não fique feia. Porque nós vamos colocar ela direto na unha com o gel. Essa é uma das opções de esmaltação no molde. Mas um ponto a se atentar nessa técnica é a cura do gel. Porque o esmalte em gel, ele atrapalha um pouco. Porém, ele já está curado, né? E nós vamos vir com o gel por baixo. Então, você pode usar o poligel ou o gel sólido. Que é uma das melhores opções, para que o gel não fique molhado por baixo da camada de esmalte. Aí, eu fiz essa etapa. Presta bastante atenção aqui no acabamento na área da cutícula. Principalmente. E eu vou mandar na cabine por 60 segundos. Aí, saiu da cabine. Vê se está uma boa cor, não está manchado. Se tiver, você passa mais uma camada. Agora, eu vou vir com um copinho DAP. Você pode utilizar o monômer ou o prep. Para modelar o nosso poligel. E eu vou utilizar um poligel clear. Que é um poligel transparente. E aí, o que eu vou fazer é colocar aqui uma bolinha de poligel. Uma quantidade que você usaria, assim, para fazer um ponto de tensão. Aí, eu vou usar o meu pincel. Vou passar ele no prep. E vou vir trabalhando aqui o meu poligel. Como eu faria na técnica normal de poligel. Então, eu vou arrastando o meu poligel até a área da cutícula. Deixo o produto todo uniforme, ó. Sem faltar nenhum canto. E posso fazer a fixação da minha unha. Agora, com o meu molde preparado, eu posso fazer a fixação. E eu vou vir com ele bem próximo da cutícula. Vou encaixar ali na área e vou abaixar o meu molde. Pode apertar ele. O bom de utilizar o poligel nessa técnica é que ele não vai escorrer para todo canto. Então, você pode fixar bem. Aperta para que ele encoste bem nas laterais, né? Não fique faltando espaço. Limpa aqui antes de mandar para a cabine. Para que o gel não fique encostado na pele. E depois nós vamos fazer o acabamento. Aí, depois de fixar bem na área da cutícula, vira para ver como ficou por baixo. Pega o meu pincel com o prep e vou arrumar aqui essa camadinha. Puxa ela para estruturar a ponta, para não ficar esse gel acumulado. E vou mandar para a cabine por dois minutos, para garantir que o gel não fique molhado por baixo. Pronto. Saiu da cabine. Agora, eu vou destacar o meu molde, puxando ele de um lado para o outro. E olha como ficou. Aqui, agora, nós vamos fazer um acabamento, né? Tomando cuidado, porque aqui o nosso esmalte está sem nenhuma cobertura por cima. Então, eu vou fazer um lixamento. Vou começar o lixamento pela ponta. A linha lateral é só um ajustezinho nessas barbelas que ficam. Do molde. Dos dois lados. Com cuidado para não tirar o esmalte. Aí, agora aqui por baixo, nós temos essa espessura de gel. Então, eu tenho que lixar ela e deixar mais evidenciada essa curvatura. E eu vou usar a minha broquinha para fazer essa etapa. Como já saiu bem, mas eu ainda tenho a estrutura por baixo. Aí, depois de evidenciar a curvatura, fica esse degrauzinho. E a gente retira ele com essa broquinha por baixo. Aí, prontinho. Agora, para finalizar, eu venho com uma broquinha, chama. Uma chama pequena. Só para eu entrar aqui e se tiver algum gel encostado, eu vou retirar para depois a gente poder finalizar com top coat. Se eu deixo aqui qualquer resquício de produto, depois ele pode dar infiltração. Então, eu vou retirar o esmalte nessa etapa. Aí, depois que eu fiz isso, agora eu posso fazer minha cutícula com o creme de cutícula normal e finalizar com top coat. Depois de fazer a cutícula, a gente pode finalizar com o top coat. Chego bem próximo, mas não encosto. Aí, passei o top coat e vai na cabine por 60 segundos. Aí, saiu da cabine e vou fazer mais um acabamento aqui na ponta. Nas laterais também. E prontinho, meninas. Está finalizada a nossa esmaltação com o molde F1. Essa é uma opção de como você fazer a esmaltação, que é dessa forma que eu ensinei, esmaltando direto no molde. Ou você pode fazer da forma convencional, que é você construir a unha com o molde F1, fazer o lixamento e depois fazer a esmaltação. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham ajudado de alguma forma. Aqui ao lado, eu vou deixar de sugestão dois vídeos para quem quiser assistir. Tchau. 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 Tchau.